A AMAC, a Associação dos Monitores de Cubatão e Costa da Mata Atlântica, tem como principal objetivo a monitoria de demandas do núcleo Itutinga-Piluães, provendo geração de renda e várias atividades relacionadas à educação ambiental, para que as crianças e jovens se aproximem mais das belezas naturais que cercam a cidade. O que a gente tem notado é a escassez de conhecimento. Então, as pessoas moram em Cubatão, Cubatão é rico em trilhas, é rico em vários locais, várias informações, só que as pessoas não frequentam. Então, esse projeto está levando as crianças de 8 a 12 anos. Às vezes até rola algumas crianças de 14 anos, devido à necessidade. Agora, durante o mês de agosto até o mês de fevereiro, praticamente todos os sábados vai ter trilha. Então, a gente leva 40 crianças lá para o Parque Itutinga-Piluães, eles vão ter vivência de educação ambiental, vão ter contato com os animais taximizados, vão fazer a trilha, vai conhecer lá o hospital da época da Vila Itutinga-Piluães, o local de isolamento. Enfim, as crianças vão conhecer um pouquinho de história, um pouquinho da natureza, educação ambiental, várias vivências. Entra dentro da água, nas piscinas naturais e leva esse conhecimento para casa. Então, aos pouquinhos, a gente vai plantando a sementinha. Tem bombeiro responsável, tem o psicopedagoga, tem os monitores ambientais, tem uma equipe técnica bem qualificada para estar levando essas crianças na trilha. Além deles fazerem a educação ambiental lá, conhecendo os animais, eles aprendem até a reciclar. Então, tem o momento do lanche. Termina o lanche, eles têm que saber separar o material orgânico do plástico, do papel. Então, assim, a gente não é uma coisa tão grandiosa, porque é um dia só de evento. Mas a gente já planta a sementinha ali para ter amor ao meio ambiente, a preservação, não gerar lixo, e por aí vai. A gente vai fazer as trilhas, as condições climáticas têm que ajudar, mas a gente vai estar direto todos os sábados. São seis horas de programação com seis bairros diferentes. Na ampliação do projeto, para o ano que vem, a gente vai contemplar mais bairros. Hoje a gente vai atender uma média de 800 crianças até o início do ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho